Vem cá, quer gabaritar matemática na prova da PM Pernambuco? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender matemática para passar na prova da PM Pernambuco. É possível sim usar a matemática a seu favor na prova da PM Pernambuco. Legal? Então, sem lerolero, sem quiriquiri corococó, caneta e papel na mão e simbora, gabaritando matemática na PM Pernambuco com o método MPP. Então, família, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Para gabaritar, você precisa da tríade do método MPP. É o que eu venho falando aqui nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Você só vai passar se você tiver acesso ao método. E esse método que nós ensinamos para os nossos alunos é a tríade do método MPP. O que seria a tríade? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Então, vamos lá. As três técnicas. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. A primeira técnica, que é o método dos 50, você aprende a interpretar as questões. É isso mesmo. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí 50% do exercício. Você já tem metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Segunda técnica, Marcão. Segunda técnica é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende o quê? Você aprende a resolver as questões. Qual a forma correta de se resolver cada tipo de exercício? Qual macete você deve aplicar em cada questão? O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, aquele determinado assunto, você acaba memorizando ali os macetes. Aí rola aquele empoderamento. Você já vai bater o olho na questão e já vai saber ali o que tem que fazer. Legal? Então, resumindo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Tem um passo a passo aí. E a terceira técnica é a prática. A terceira técnica é a prática. Está aqui, a técnica 20-80. O que significa 20-80? No nosso curso, é 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, esse é o nosso diferencial, a prática. Você já aprende ali, na prática, o que acontece na prova. E seguindo aí a tríade do método MPP, você vai destravar a matemática para a sua aprovação. Legal? Então, essas são as três técnicas da nossa metodologia de ensino. Agora, sem muito lero-lero, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora, você vai ver na prática o método. Você vai ver um pouquinho do que nós ensinamos lá no nosso curso específico da PM Pernambuco. Ah, Marcão, quero comprar esse curso. Como é que eu faço? Calma. Eu já vou te mostrar. Lá na frente, eu vou falar do nosso curso. Agora, foco total, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Vamos lá, família. Para não ter gritaria, vamos trocar uma ideia bem sucinta aqui no sapatinho, né? Sobre progressão aritmética, sobre PA. O que seria uma PA? PA é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior somado, acrescido, de uma constante. Exemplo, vamos lá. Matemática tem que ter exemplo. 2, 4, 6, 8, parará, parará, parará. Então, isso daqui é uma PA. Por que é uma PA? Porque cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado por uma constante. Então, essa sequência numérica aqui é uma PA de razão quanto? 2. Para ser PA, tem que ser constante. Legal? Então, já sabemos aí a definição de uma PA. Legal. Agora, o que ele pode te cobrar na prova? Três situações. Termo geral, quantidade de termos e soma dos termos. Termo geral. Tem um macetezinho, mas a formulazinha é essa daqui. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Legal? Quantidade de termos. Eu posso usar a fórmula do termo geral ou eu posso usar esse macetezinho aqui. Quantidade. Deu um chabum aqui na caneta. Então, a quantidade é igual ao último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Tá legal? E a soma dos termos? A formulazinha é essa daqui, ó. Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Maquiando aqui a fórmula, né? Levando ela aqui para o método MPP, seria isso daqui, ó. Então, soma dos termos de uma PA é igual ao primeiro mais o último vezes a metade. A metade do que? A metade do que, Marcão? A metade da quantidade de termos. Legal? Então, esse é o macete, esse é o método MPP. Fica muito mais fácil de você aplicar a fórmula da soma desse jeito. Soma. Por que que é a soma de uma PA? É o primeiro mais o último vezes a metade. Metade do quê? Da quantidade de termos. Se tem 10 termos, qual é a metade de 10? 5. Então, vai ser o primeiro mais o último vezes 5. Se tivesse 20 termos, seria o primeiro mais o último vezes 10. Qual é a metade de 20? 10. E assim sucessivamente. Aí vem o aluninho do mal. Ah, Marcão, e se for ímpar? Qual o problema? 11 termos. Qual é a metade de 11? 5,5. Vai ser o primeiro mais o último vezes 5,5. Legal? Então, independente de ser PA ou ímpar, o macete é o mesmo. Legal? Então, vamos lá. Indo agora para o combate. Está aí a primeira questãozinha da nossa aula. Como é que funciona aqui no método MPP? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E o método 250 funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 deles. Vamos lá. Considerando-se que a razão de uma progressão aritmética é igual a 12 e seu primeiro termo é igual a 9, assinalar a alternativa que apresenta a soma dos oito primeiros termos de uma progressão, dessa progressão, dessa progressão aritmética. Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, através do método 250, ficou muito claro para a gente que é uma questãozinha de PA. É um probleminha sobre PA, onde ele está querendo o valor da soma dos oito primeiros termos dessa progressão. Legal. Já interpretei, já tem aí meio caminho andado. Eu já sei qual é o assunto e eu já sei ali o que o problema está pedindo. Método MPP. Interpretou? Resolve. Para resolver, nós utilizamos a segunda técnica, que é a técnica R. Então, com a segunda técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. Qual macete você tem que utilizar para resolver esse tipo de questão? Qual é a ferramenta, qual é a técnica matemática que você tem que usar? Então, família, qual é a forma correta de se resolver essa questão? Vamos lá. A forma correta seria você saber utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA. É isso. Então, para matar essa questão, você vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PA. Legal. Interpretou? Resolve. Já está tudo ali amarradinho. Você já sabe o que tem que fazer. Vamos lá. Executando aqui a missão. Eu tenho que usar a fórmula da soma da PA, não é isso? Qual é o macetezinho que eu passei para você? Soma da PA é igual ao primeiro mais o último vezes a metade. Pelo método MPP, a fórmula é essa daqui. Esse é o macete. Então, para começar aqui o PAGODE, eu preciso do primeiro e do último. O primeiro já tem. É 9. Então, falta encontrar o último termo. Como ele está querendo a soma dos 8, eu preciso do A8. Soma dos 8, eu preciso do primeiro e do último. O primeiro eu já tenho. Então, falta o último. Quem seria o último? O último seria o A8, o oitavo termo. Como é que eu vou encontrar esse cara aqui? Eu vou encontrar esse cara através da fórmula do termo geral. Qual é a formulazinha do termo geral? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Só que eu vou te dar aqui, poderes. Vamos lá. Quem é o A2 em função do A1? Eu vou ensinar você a deduzir a fórmula do termo geral. A2 vai ser o A1 mais um R. Por que um R? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Segue uma lógica. Quem é o A3? O A3 é o A1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 vai dar 2. Então, seguindo a lógica, já tem como eu encontrar o A8. Quem seria o A8? O A8 seria o A1 mais 7R. Por que 7R, Marcão? Quase cortou ali. Deixa eu subir um pouquinho. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto. Por que 7R? Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. 8 menos 1 vai dar quanto? 7. Legal. Agora, já tem como eu encontrar o A8. Quem é o A8? Vai ser o A1, que é 9. Já sabemos que é 9. O A1. mais 7R. Ou seja, 7 vezes 12, porque a razão da PA vale 12. Então, vai ficar 9 mais 84. 9 mais 84 vai dar 93. Então, eu já sei que o A8, que é o último termo, vale quanto? 93. Aí, eu consigo matar a questão. Ó, soma. Vamos lá. Soma dos 8. Vai ser igual ao primeiro, que é 9, mais o último, que é 93, vezes a metade, que é 4. Metade do quê? Da quantidade de termos. Como é a soma dos 8, qual é a metade de 8? 4. Um abraço. Vem comigo, que eu te mostro o caminho. O caminho para você ser aprovado. Vamos lá. 9 mais 93 vai dar 102. 102 vezes 4, 408. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo, família? Esse é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Vamos lá. Passamos aqui para o próximo assunto. Vamos lá. De novo, para não ter gritaria na questão, vamos trocar uma ideia agora sobre PG. Legal? APA é a soma, APG é a multiplicação. É uma sequência numérica em que cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. A diferença é essa. que a APA é uma soma e APG é uma multiplicação. Exemplo. 3, 9, 27, parará, parará, parará. Olha lá. Agora está multiplicando. Quem é o 9? É 3 vezes 3. Quem é o 27? É 9 vezes 3. Legal? E essa constante é o que chamamos de razão. E é representada pela letra Q. Na APG é representada pela letra Q. Legal. Então, eu já sei o que é uma APG. Aí é a mesma coisa. Na APG ele pode te perguntar três coisas. Você tem que saber três coisas. Termo geral, quantidade de termos e soma dos termos. Termo geral. A fórmula já muda. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá legal? Mas tem macete. Igual na PA. Quantidade de termos. Você vai ter que usar aqui a fórmula do termo geral. Legal? Você vai ter que usar aqui a fórmula do termo geral. E a soma dos termos. O que mais cai é a APG. Por incrível que pareça, é a APG infinita. A fórmula é essa daqui. A1 sobre 1 menos Q. Tá legal? Então, essa aqui é a formulazinha da APG infinita, que é a mais cobrada. Legal? Tem a outra, mas essa daqui é a mais importante. Vou até colocar aqui esse 8 deitado. Para você entender que é uma APG infinita. Tá legal? Então, é isso. Vamos lá. Está aqui a questãozinha. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Legal? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Começando aqui a brincadeira. Sabe-se que o quinto termo de uma progressão geométrica de razão positiva é 1,62. E o sétimo termo é 1,458. Marque a alternativa que contém a razão da progressão geométrica. Pô, legal. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar, né? Já estou pulando aqui. Estou sendo aquele cara agoniado, né? Então, vamos lá. No método do I50, voltando aqui a fita, né? Ficou muito claro para a gente que é uma questãozinha de PG. Onde ele está querendo o quê? A razão. Não pule as etapas. Não seja esse aluno agoniado. Igual o tio Marcão foi aqui. Legal? É um processo. Interpretou e resolve. Olha lá. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a fórmula do termo geral da PG. Legal? Então, se ele pedir a razão, você vai usar o quê? A fórmula do termo geral da PG. Agora sim. Vamos lá. A fórmula do termo geral da PG é essa daqui. AN é igual a A1 vezes Q elevado a menos 1. Então, aqui na fórmula está em função do A1. Só que eu posso colocar em função de qualquer termo. Tá legal? Por exemplo, vou colocar aqui a galera em função do A2. Esquece a fórmula. Vou te ensinar a deduzir. Então, se liga na parada. Vou colocar a galera em função do A2. Quem é o A3? O A3 é o A2 vezes Q elevado a 1. Por que Q elevado a 1? Porque 3 menos 2 vai dar 1. Aí segue a lógica. Quem é o A4? É o A2 vezes Q elevado a 2. Por que 2? Porque 4 menos 2 vai dar 2. Agora, eu vou colocar a galera em função do A5. Vou colocar todo mundo em função do A5. Quem seria o A6? Já vou fazer um gancho com a questão. Vou colocar agora essa galera em função do A5. Quem seria o A6? O A6 seria o A5 vezes Q elevado a 1. Por que? 6 menos 5 vai dar 1. Aí vamos lá. Quem seria o A7? Em função do A5. O A7 seria o A5 vezes Q elevado a 2. Por que? Ele vai dar 2. Porque 7 menos 5 vai dar 2. Então, essa formulazinha aqui é o que eu preciso para matar a questão. Por que? Porque ele me deu no exercício o quinto e o sétimo termo. Então, eu vou substituir ali. A7, 1458 é igual ao A5, que é 162, vezes Q elevado a 2. 1.458 dividido por 162 é igual a Q elevado a 2. Isso aqui vai dar 9. Vou até fazer aqui a continha. 1.458 dividido por 1.458 dividido por 162 vai dar 9. Então, vai ficar 9 é igual a Q ao quadrado. O Q vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. O Q vai ser igual a mais ou menos 3. Só que ele falou na questão que é uma PA, perdão, é uma PG de razão positiva. Então, a resposta vai ser 3. É isso? Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Mais uma questãozinha para a conta. E de boa, você percebeu. Vocês perceberam aí nessas duas primeiras questões. Apesar do pouco tempo de aula. De repente, uma ou outra dificuldade que você tenha, pelo seu histórico escolar. Que é possível sim. Se você tiver força de vontade, é possível sim aprender matemática para passar na PM Pernambuco. Mas é claro, desde que você tenha acesso a um método. Há um método igual ao que o nosso aluno Marcelo Santos utilizou para arrebentar aí na prova da PM Pernambuco. Olha que maneiro. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho. Com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão comigo. Estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei a prova da PM Pernambuco. E olha que no começo eu era burro demais. Começando desde agora os estudos para a PM Ceará. Com vocês, melhor ser aprovado em dois do que em um só. Estamos juntos. Marcelo dos Santos, aluno do grupo 2,5%. Ou seja, aluno do nosso curso específico da PM Pernambuco. Então, se você quer ter o mesmo resultado que o Marcelo, se você quer aprender mais macetes iguais a esse que você está tendo acesso nessa aula, matricule-se agora mesmo para o nosso curso. Por quê? Principalmente quando falamos de matemática. Não existe milagre. Existe trabalho. Legal? Não existe milagre. O que existe é trabalho. Não tem pílula mágica. Então, quanto mais tempo demorar para você comprar o curso, vai ser pior. Estou jogando limpo aqui com você. Você está esperando sair o edital do concurso para você comprar. Cara, não faça isso. Comece agora. Tá legal? Quem chegar primeiro vai beber água mais limpa. Isso é vida. Tá? Então, só em grande. Mas, trabalhe duro. Legal? Porque, cara, a batalha é árdua. Então, vamos lá. Olha o que nós oferecemos aqui no nosso curso. O curso é para todos. Por quê? Tem um curso de nivelamento. Tem um curso aqui de matemática básica. É um curso de nivelamento. Ah, Marcão, não sei somar, não sei fazer nada. Então, já tem um curso ali para sanar essa panha. Legal? Depois, você vai ter um curso completo de matemática. Que é o que cai, de fato, na PM Pernambuco. E você não está sozinho. Por quê? Você vai ter ali um suporte, tira dúvida do aluno. Se parássemos aqui, o curso já seria sensacional. Só que tem três bônus especiais para você. O primeiro deles é um e-book de matemática. O segundo são dez simulados voltados para a PM Pernambuco. E o terceiro é mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Aí é matemática. Continha de padaria. Se a gente somar aqui todos esses valores. Seu curso vai sair por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. Legal? Menos que uma pizza do final de semana. E para mostrar para você que o nosso curso é diferenciado. Eu vou mostrar agora esse curso para você por dentro. Eu vou mostrar o nosso curso por dentro para você. Legal? Deixa eu ajustar aqui a parada. E vou mostrar aqui o curso por dentro para você. Toda aula a gente está fazendo isso para o aluno ver realmente que o nosso curso é diferenciado. Então, vamos lá. Está aqui o curso. Vou clicar aqui em videoaulas. Aí vai aparecer as disciplinas. A gente aconselha sempre o aluno começar pela introdução ao curso. Porque aqui nós explicamos nos mínimos detalhes como funciona o nosso curso. São dúvidas, né? A gente tira, na verdade, de várias dúvidas dos alunos. Aí vem as matérias, né? Matemática básica, como eu falei. Aí como é que você vai assistir a aula? Você vai clicar aqui na aula. É muito fácil. Clicou aqui na aula. Vai aparecer lá a videoaula. Embaixo já tem o material para você baixar. E como eu falei, você não está sozinho. Lá embaixo tem o suporte. Já na própria aula. Você vai clicar lá, ó. Assunto, adição e subtração. Vai colocar lá a sua dúvida. Vai escrever a sua dúvida. Se tiver que anexar, você vai anexar. E vai enviar. Um abraço. Aí vai aparecer a mensagem. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Acabou. Legal? Aí geralmente no dia seguinte nós respondemos. Beleza? É assim que funciona. E assim, né, é em todas as matérias. Esse esqueminha é para todas as matérias. Está aqui, ó. Clicou aqui, ó. Vai aparecer a aula. O mesmo esquema. Material e lá no final o suporte. Legal? Então, cara, realmente o curso foi feito para você gabaritar. Tá? Se você fizer a sua parte, você vai chegar lá. Você vai atingir o seu objetivo e vai arrebentar na prova de matemática da PM Pernambuco. Tá legal? O Júnior está colocando aí na descrição aí também o link do curso e aqui no chat. Tá legal? Se você está assistindo a estreia depois, aqui no chat tem o link. Se você reativar. E aqui na descrição do vídeo também tem o link do curso. Tá legal? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato. Nosso WhatsApp, ó. 021-9702-99443. Legal? Beleza? Agora é contigo. É só clicar aí no link e comprar o seu curso. Beleza? Agora vamos lá. Voltamos aqui para a nossa aula. Agora vamos trocar uma ideia sobre função do primeiro grau. Primeira coisa, é a forma. Você tem que saber a forma de uma função do primeiro grau. A forma é essa daqui, ó. f de x é igual a ax mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Legal? A representação, a representação de uma função do primeiro grau é uma reta. Legal? E para resolver 90% das questões de função, independente de qual seja, você vai usar o mantra MPP. É isso aí. Função, ó o mantra. Função rima com substituição. É isso. Função rima com substituição. Vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Olha aí a questãozinha na tela. Vamos lá. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Pô, Marcão, isso é muito chato. É isso aí. Matemática é assim. Quando está ficando chato, é porque você está aprendendo. É repetição, ó. É exaustão. Legal? É você não fugir daquilo ali. É você fazer sempre a mesma coisa. E uma hora vai entrar na tua mente. Então, vamos lá. Interpretar. Primeira coisa é interpretar. Então, primeira técnica. Sublinhar para interpretar. Considerando as seguintes frações. Saiu errado aqui, né? Considerando as seguintes funções. F de x e g de x. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de f de 6 sobre g de 2. Então, olhando aqui o formato da função, eu já sei que é um probleminha de função do primeiro grau. E ele quer o resultado dessa razão aqui, ó. f de 6 sobre g de 2. Legal. Já interpretei. Interpretor resolve. É isso aí. Interpretor resolve. E para resolver, nós utilizamos a segunda técnica. Qual é a forma correta para se resolver essa questão? É o mantra. O mantra MPP. Legal? O que diz o mantra? Função, rima com, substituição. Então, vamos lá. Eu preciso de f de 6 e de g de 2. Como é que eu vou encontrar f de 6? Eu vou usar a função f. Função f é essa daqui, ó. f de x igual a 2x mais 8. Então, função rima com, substituição. Então, o 6 está no lugar do x, ó. Então, aonde tem x, eu coloco 6. Zero trauma. Vai ficar 2 vezes 6 mais 8. 2 vezes 6, 12. 12 mais 8, 20. Já encontrei ali o valor de f de 6. Agora, vou encontrar g de 2. Como é que eu vou encontrar g de 2? Eu vou usar a função g. g de x é igual a 3x menos 2. Então, g de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6. 3 menos 2, 4. Aí, um abraço. Ele está querendo f de 6 sobre g de 2. Então, vai ser 20 dividido por 4. E vai dar 5. Legal? Olhando ali, gabarito letra B. Marco o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui com muito carinho mais uma aula para a PM Pernambuco. E tenho um presente para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Se você quer o resumo, entre agora mesmo para o grupo VIP do WhatsApp da PM Pernambuco. Que daqui a pouco nós vamos colocar lá para vocês. Legal? Beleza? Então, família. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Arrebentamos aqui com mais uma aula. Espero de coração ter ajudado. A gente sempre pede aí para você deixar o seu likezinho. E deixar um comentário aqui no vídeo quando acabar a aula. De como essa aula te ajudou. Porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários tem o vídeo, maior, né? O YouTube vai ranqueando o nosso vídeo e vai distribuindo para mais pessoas. E assim a gente vai ajudando mais pessoas. E não perca a oportunidade de comprar o seu curso. O valor está bem acessível. E agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.